Bem, o tema desta jornada é oração e o propósito de Deus para a minha vida. E o texto base está em Jeremias 29, 11 a 13, que diz Deus nos diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas isso não te dá alegria em pensar que o Senhor tem pensamentos de paz a seu respeito para realizar aquilo que você tem pedido a Deus? Então, mas existe uma premissa, então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Ah, então a gente tem um propósito, Deus tem pensamentos bons a nosso respeito, Ele quer realizar aquilo que nós pedimos a Ele, mas nós precisamos orar ao Senhor. Mas o que diz? Que o Senhor, quando nós orarmos, Ele nos ouvirá. Isso não é maravilhoso saber que o Senhor nos ouve? Buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor quer a nossa sinceridade, o nosso coração, que nós busquemos a Ele de coração e através da oração Ele irá realizar grandes coisas nas nossas vidas. Amém? Oremos ao Senhor, Deus amado e bendito, obrigado por esta tarde, obrigado Senhor porque Tu tens colocado propósitos no nosso coração e nós já sabemos que o Senhor tem ouvido as nossas orações e o Senhor irá realizar cada sonho que o Senhor colocar nos nossos corações. Senhor, nós cremos nesta palavra, pensamentos de paz, pensamentos em que o Senhor coloca no nosso coração, na nossa mente porque Ele já sabe o melhor para nós e nós te agradecemos por isso Senhor. E agora eu te peço que me use, me use neste altar conforme o Teu querer e a Tua vontade, que não seja eu falar, mas o Espírito Santo através da minha boca, usando as minhas cordas vocais, a minha mente e o meu coração para entregar aquilo que o Senhor colocou para que eu estudasse e entregasse no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Viu que os gêmeos já deram a força total, né? Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos refletir sobre a oração e como ela se conecta profundamente com o propósito de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nos perguntamos qual é o nosso destino? Qual é o nosso chamado? Qual é a razão pela qual estamos aqui? Contudo, Deus já conhece o plano que tem para nós. O caminho para descobrirmos este plano é por meio da oração, pois a oração nos alinha ao coração de Deus e nos revela a Sua vontade. Então, no ponto A que eu botei aí na apostila é, a oração nos conecta ao propósito de Deus. Então, no livro de Jeremias, Deus nos assegura que Ele tem planos para as nossas vidas. No entanto, Ele também diz que precisamos buscá-Lo em oração. Quando oramos, nossos corações e mentes são realinhados ao plano perfeito de Deus. A oração é o meio que Deus soberanamente escolheu para nos revelar o Seu propósito. Então, como exemplo, nós temos Jesus no Getsemane. Jesus, sabendo do propósito que o aguardava, a cruz, buscou o Pai em oração no jardim do Getsemane. O que diz lá em Mateus 26, 39? Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o Seu rosto, orando e dizendo, Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como Tu queres. Jesus sabia que a vontade de Deus era o caminho da cruz, mas por meio da oração, Ele se fortaleceu. Ele fortaleceu a sua obediência ao propósito divino. Quando oramos como Jesus, aprendemos a submeter os nossos desejos à vontade de Deus. Assim como o exemplo de Jesus, precisamos buscar Deus em oração para entender e aceitar Seu propósito para nós, mesmo quando este parece difícil ou desafiador. Muitas vezes nós temos propósitos que são difíceis, mas nós precisamos passar por eles. Então a oração é uma ferramenta que nos ajuda a nos fortalecer e continuarmos obedientes a Deus, continuarmos perseverantes, sabendo que passando aquele momento difícil, nós vamos ter coisas melhores. Jesus passou pela cruz, mas Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele não está morto, Ele está vivo. Então muitas vezes nós passamos por momentos difíceis, mas são momentos passageiros. E depois disso, vem coisas boas para nossas vidas, vem livramentos, vem milagres, vem situações. Como nós passamos na situação do acidente de carro, mas nós tínhamos ali uma promessa que o Senhor tinha para nós. Então nós confiamos, nós passamos por aquele momento difícil e depois passamos por exames, está tudo bem, está tudo tranquilo. A promessa do Senhor irá se cumprir independente de qualquer situação. Então nós precisamos crer e precisamos usar a oração como uma ferramenta para nos manter firmes. O ponto número dois, oração, diálogo transformador. A oração não é um monólogo, mas um diálogo. É um diálogo de Deus com seus filhos. É importante que ao orarmos estejamos abertos para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Muitas vezes estamos tão focados em apresentar as nossas petições que esquecemos de parar para ouvir a direção de Deus. Então é importante nós orarmos nosso momento de devocional, profissional de oração a Deus, mas também nós nos silenciarmos para ouvir aquilo que o Senhor coloca em nosso coração. Aquilo que é a vontade do Senhor para nós. Eu tenho sempre falado no culto da série do Fruto do Espírito, que a oração, quando nós oramos e nós temos paz no nosso coração, significa que aquilo é um desejo do Senhor para nós. Mas quando nos causa dúvida, nos causa agitação, nós devemos repensar. Porque a dúvida vem do maligno. Então o apóstolo sempre fala, na dúvida não faça. Mas se você está orando, se você sente paz no seu coração, se o Senhor confirma no seu coração, significa que você deve seguir em frente. Então nós precisamos dar esse tempo ao Senhor para que Ele nos responda em oração. Então o exemplo de Samuel, o profeta Samuel, ele ainda era uma criança, nos estudos que eu pesquisei, dizia que ele tinha por volta de 12 anos quando ocorreu essa situação que se passa no versículo. Então ele era uma criança no templo quando Deus o chamou. Samuel não reconheceu de imediato a voz de Deus, mas após a orientação de Eli, ele entendeu o chamado. Então o que diz ali, em 1 Samuel 3, Por isso ele disse a Samuel, Vai deitar-se, se alguém te chamar dirás, Fala Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e Eli esteve e chamou, como das outras vezes. Samuel, Samuel. Ele te respondeu, fala porque o teu servo ouve. Então Samuel, depois, percebeu que era a voz do Senhor. E eu achei interessante, é que eu nem botei na mensagem, mas eu achei interessante citar que no versículo 7, de 3, 7, diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então ele não reconheceu o Senhor porque ele ainda não tinha experiências com o Senhor. nem então a partir do momento que nós temos experiências com o Senhor, ele vai nos habituando a nós percebermos quando ele está falando conosco. Que não significa que seja uma voz audível, mas a palavra vinda do altar, a oração, a confirmação no nosso coração, uma palavra de um bispo para a nossa vida. Então existem várias formas que o Senhor fala. Então a experiência nos faz ter esse conhecimento. Ou essa palavra que me falaram, isso não vem de Deus, eu não tenho paz no meu coração. Não, essa palavra vem de Deus, porque eu estou tranquilo, confirmou aquilo que eu já tinha orado. Assim, quando alguém chegar com uma palavra para você, tem que confirmar aquilo que você já tem orado ao Senhor em secreto. Então se a palavra não confirma, não é de Deus. Então essas experiências vão nos fazendo ter esse cuidado e esse reconhecimento. Então a oração envolve esse espaço de escuta. Quando paramos para ouvir, Deus nos revela o seu propósito. E o desafio para nós é, estamos ouvindo a Deus em nossas orações? Talvez Deus já esteja falando conosco sobre o próximo passo a ser dado. Nós precisamos silenciar nossas preocupações e abrir os nossos ouvidos espirituais. Porque muitas vezes nós ficamos ansiosos, inquietos, pensando o tempo todo, tendo várias preocupações. Ai meu Deus, como vai ser? Como vai ser? E não silencia para ouvir. Não abrimos nossos ouvidos espirituais para ouvir aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então nós precisamos realmente estar atentos a essas situações. O ponto C. A oração nos direciona em tempos de incerteza. Então Neemias... Tinha mais um versículo? Volta lá, Jorge. Não, fala que você vai voltar certo. Nem é o Jorge que entra ali. Ah, é o Humberto. Ah, estou precisando de óculos. Realmente não é. Então, a oração nos direciona em tempos de incerteza. Todos nós passamos por momentos em que não sabemos qual o caminho a seguir. É verdade. Não significa que nós, bispos da oração, sabemos sempre o caminho a seguir. Às vezes a gente fica em dúvida. Às vezes, né? Muitas vezes nós temos que orar a Deus para saber qual é a vontade dEle. E diz que a oração é a ferramenta que Deus nos deu para nos guiar nesses momentos de incerteza. Não estamos certos do que devemos fazer? Devemos orar ao Senhor para que a gente tenha certeza no nosso coração. Ele promete que quando orarmos e buscarmos com todo o coração, Ele nos ouvirá. Então, o exemplo de Neemias. Neemias estava em uma posição de influência na corte persa, mas o seu coração estava com Jerusalém e sua cidade natal. Ao ouvir sobre a destruição dos muros de Jerusalém, Neemias orou fervorosamente pedindo direção. Eu botei aqui só quatro versículos para a gente falar sobre eles, os principais, mas ele é de quatro a vinte, se eu não me engano, é uma oração bem longa. Depois você em casa, estudando, olha lá a oração que Neemias fez ao Senhor. E eu coloquei aqui os quatro principais que diz, tendo eu ouvido, Neemias, tendo eu ouvido essas palavras, assentei, me chorei, lamentei por alguns dias, quando ele soube que a cidade dele, Jerusalém, estava destruída, os muros estavam destruídos, eles estavam vulneráveis. Então, estive jejuando e orando perante o Senhor dos céus. O jejum era um costume daquela época, em momentos de tristeza, de aflição, que os judeus faziam isso. Mas o importante é que ele orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com grande poder e com a tua mão poderosa. Ou seja, ele orou, né, na aflição dele, mas ele também estava orando em prol do povo de Israel, né, o povo de Jerusalém. Oh, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo era copelho do rei. Então ele estava ali orando por ele e pelo povo, pedindo ao Senhor, clamando que ouvisse as orações, que ouvisse o clamor dele e do povo. E o Senhor ouviu a oração. Então a oração de Neemias foi o início de um movimento de restauração. Deus lhe deu clareza, favor e um propósito claro para liderar a reconstrução. Depois você pode ver lá em Neemias como Deus guiou Neemias, né, perante o rei para dar mercê à vida de Neemias para que ele reconstruísse os muros. Então, mas tudo começou como? Com o momento que ele parou, se colocou diante de Deus, se prostrou, se derramou diante de Deus, chorou e orou, pediu a Deus, clamou, e Deus começou a trabalhar na vida dele. E Deus foi abrindo os caminhos, Deus foi colocando oportunidades e situações para que Neemias cumprisse o propósito dele. Então, Neemias não agiu precipitadamente, ele buscou a Deus primeiro. Em momentos de incertezas em nossas vidas, quando não sabemos qual carreira seguir, qual decisão tomar, ou até mesmo questões familiares, precisamos fazer como Neemias, orar antes de agir e Deus nos dará a direção certa. Porque muitas vezes nós agimos primeiro e depois vamos orar e dizer, Senhor, me livra dessa situação. E Deus fala, você se colocou nessa situação. Claro que ele vai dar o livramento, mas nós precisamos orar antes de agir para que o Senhor nos dê a direção correta. E o ponto D, a oração alinha o nosso coração com a vontade de Deus. Então, muitas vezes, oramos com nossos próprios desejos e vontade. Porém, à medida que oramos, Deus começa a transformar nosso coração para que desejemos o que Ele deseja para nós. Então, nós temos o exemplo de Paulo e a sua missão. vamos, Humberto. E diz, em Atos 16, 6, e percorrendo a região Frígio Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia. Olhem aqui, nomes bonitos se forem gêmeas meninas. Mísia e Bitínia. Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio Paulo uma visão na qual um varão da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente, procuraram partir para aquele destino, concluindo que Deus os havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, Paulo queria pregar na Ásia, mas o Espírito Santo o impediu e o guiou à Macedônia. Paulo era um homem de oração e, por estar em constante diálogo com Deus, foi capaz de discernir a direção correta para a sua missão. Ele não agiu baseado em seus próprios planos, mas seguiu a direção divina. Deus, muitas vezes, nos direciona em nossas orações. Precisamos estar abertos a isso. permitindo que Ele mude nossos planos para que Seu propósito seja cumprido. Muitas vezes, nós precisamos ser flexíveis, realinhar nossos planos, realinhar as nossas vidas para aquilo que o Senhor tem para nós. Às vezes, nós pensamos que é uma coisa, que vai ser uma coisa e, de repente, muda a outra. Nós precisamos estar abertos a isso. não podemos ser teimosos e insistir em coisas que não dão certo. Se o Senhor está direcionando para outra direção, nós precisamos dizer amém, Senhor. Então, vamos seguir essa direção. Vamos ser obedientes ao Senhor. E o ponto é a persistência na oração. Por vezes, o propósito de Deus para as nossas vidas não se revela de imediato. É necessário perseverança em oração. Então, tem o exemplo de Ana, também tem uma oração extensa que ela faz, mas eu coloquei só os principais quatro versículos, depois vocês podem ler a passagem inteira. Mas diz, então, Ana, mãe de Samuel, é um exemplo poderoso da persistência na oração. Ela orou por muitos anos para que Deus lhe desse um filho. Então, primeiro é Samuel 1, 10, 11. Diz, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres e te deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passaram a navalha. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram chegar a sua casa a ramar. Eucana coabitou com Ana, claro, porque a gente tem que fazer a nossa parte, Deus faz a dele, sua mulher lembrando-se dela do Senhor, ela concebeu o passado, ó, ela concebeu passado devido o tempo. Ah, então existe um tempo, existe um tempo. O tempo que o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. Então, passado devido o tempo, teve um filho ao qual chamou de Samuel, pois dizia, do Senhor o pedir. Ah, bispo, então este filho aqui, que foi pedido, que foi orado, que foi chorado e desejado e tal, Samuel é o mesmo Samuel, o mesmo Samuel lá, que vira um profeta, que era sacerdote na casa do Senhor e depois daquele versículo, né, que, do chamamento de Samuel, diz ali no versículo 11, que quando Samuel falou, fala que teu servo ouve, Deus disse a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel ao qual todo o ouvir, ao qual todo que ouvir, ele tirará os ouvidos, ou seja, depois daquele momento, Samuel passou a exercer, né, ser profeta de Deus para a nação, ele tinha um propósito do Senhor, mas o propósito começou lá na vida da mãe dele. Existe uma sequência, né, muitas vezes, né, as famílias nós vemos, começa na mãe, na avó, no pai, no filho, vai passando de geração, então, a mãe dela passou por tudo isso, foi perseverante, teve o filho, e o filho se tornou um profeta de Deus para anunciar aquilo que o Senhor ia fazer para as nações. Então, mesmo quando parecia impossível, ela continuou buscando a Deus com fé. Sua persistência em oração não apenas resultou no nascimento de Samuel, mas ele se tornou um grande profeta de Deus. Então, muitas vezes, nós temos o tempo do Senhor trabalhando nas nossas vidas, por quê? Porque lá na frente, nós vamos ter algo tão grandioso que precisa deste tempo do Senhor nas nossas vidas. Então, não foi apenas o nascimento de um filho, foi um filho que se tornou profeta em Israel, com um grande propósito para anunciar aquilo que o Senhor queria falar ao povo. Então, muitas vezes, a gente se questiona, nós estamos passando por isso, mas por quê? Porque nós precisamos exercer a nossa perseverança. O Senhor precisa trabalhar na nossa vida. Coisas que, às vezes, nós precisamos mudar, precisamos melhorar. Para quê? Para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida de forma plena. Para que, quando nós tenhamos o milagre, nós saibamos cuidar dele, saibamos como agir. E Ana teve Samuel e ela levou o Samuel ainda pequeno, diz os estudos, quatro a cinco anos, mais ou menos, ele foi ficar com ele no templo. Você imagina, ela orou por tantos anos, fez um filho, mas ela fez um voto a Deus e ela cumpriu esse voto. Então, muitas vezes, o apóstolo até diz, as pessoas oram por uma casa de praia, Senhor, me dá uma casa de praia. Aí Deus dá a casa de praia, somem da igreja, vão viver na casa de praia. Então, Deus nos abençoa, mas para continuarmos perseverantes, para continuarmos honrando a Deus. E ela cumpriu aquele voto, ela entregou Samuel ao templo para viver aos cuidados de Eli. E o que acontece? Deus deu mais filhos e filhas para ela. Então, ela não ficou desamparada, ela teve mais honra do Senhor porque ela cumpriu o voto que ela tinha feito a Deus. Então, Deus é maravilhoso porque Ele tem grandes coisas para a nossa vida e nós sempre falamos que Deus faz infinitamente mais porque Ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, talvez você esteja orando por algo que parece distante ou impossível não desanime, continue orando, confiando em Deus que no seu tempo, no tempo, como disse Eli, no devido tempo, o Senhor irá revelar o seu propósito. E o ponto F, oração nos dá coragem para cumprir o propósito. É, muitas vezes a gente precisa de coragem para cumprir o propósito. Deus tem algo grande, e a gente fala, meu Deus, isso é muito grande para mim, eu não tenho coragem. Se o Senhor colocou esse propósito, Ele sabe que você é um homem, uma mulher corajosa. Então, descobrir o propósito de Deus é apenas o início. precisamos ter coragem e força para cumpri-lo. E a oração é a chave para receber essa capacitação. Então, nós temos o exemplo de Gideão. Gideão foi chamado para libertar Israel, mas inicialmente se sentiu incapaz e com medo. O que diz lá em Juízes? Então, o anjo do Senhor apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão, ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos de Midianitas? Então, se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força, ô meu filho, pô, estou te mandando, estou te falando, vai, livra Israel das mãos de Midianitas, porventura, eu não te enviei, não te enviei eu, eu estou te enviando, eu estou te dizendo que eu te fortaleço, que eu te guio, que eu te ajudo, que eu sou com você, que você é mais que vencedor. E ele disse, ah, Senhor meu, como livrarei Israel? gente, a nossa mania como ser humano é tentar entender tudo que Deus vai fazer, a gente não vai entender tudo que Deus vai fazer, a gente vai entender uma parte, talvez, uma pequena parte, lá no céu a gente vai entender o resto, então a gente tem que confiar, eis que a minha família mais pobre de Manassés e o menor da casa de meu pai tornou-lhe o Senhor, não é a sua força, é a minha força em você, já que eu estou contigo, o Senhor está com você, ferirás os Midianitas como se fossem um só homem, entenda, não é a nossa força, não é a nossa humanidade, não é o nosso entendimento, é a força do Senhor conosco, é aquilo que o Senhor fez por nós, é a força dEle nas nossas vidas, porque nós somos humanos, nós somos pó, nós somos fáceis, mas é o Senhor que está conosco, amém, glórias a Deus, então diga, o Senhor está comigo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Deus pode estar te chamando para algo grande, mas você se sente medo ou insegurança, porque é normal da nossa humanidade, mas a oração, e em oração, essa tarde, quando você for orar, o Senhor te dará a força necessária para cumprir o propósito dEle na sua vida, concluindo então para começarmos as intercessões, irmãos, a oração é o meio pelo qual descobrimos e nos alinhamos ao propósito de Deus para as nossas vidas, assim como Jesus no Getsemane, Neemias em sua missão de reconstrução, Ana em sua perseverança, precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração, Ele não apenas nos ouvirá, mas nos revelará o seu plano, nos capacitará e nos guiará em cada passo do caminho, que possamos hoje renovar o nosso compromisso de buscar a Deus em oração, confiando que Ele tem um propósito perfeito para cada um de nós. Amém? Assim seja, assim disse o Senhor. Senhor meu Deus e Pai, obrigado Senhor por esta palavra, nós recebemos Senhor a Tua capacitação, a Tua força, o Teu entendimento, a Tua paz, para seguirmos os propósitos que soberanamente preparaste para nós, Senhor, eis-nos aqui agora neste momento de intercessão que vamos iniciar, eis-nos aqui Senhor, totalmente rendidos a Ti, rendidos a Tua palavra, aos Teus ensinamentos Senhor, buscando a Ti de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, crendo que o Senhor já está trabalhando em nós, para que o Seu propósito seja realizado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar os intercessores de Bispo Aludimila, Bispo Renato, Pastor Robson, agora é o seu momento de se prostrar diante do Senhor, como você quiser ficar, ir de pé, sentado, andar pela igreja, de intimidade com Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, louvado seja o Teu nome, Senhor, Oh, Jesus, Tu és santo, 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 Oh, Deus bendito, exaltado, é o Teu nome, Senhor, Deus único, Deus invisível, mas é real, Tu és o soberano, Deus, Tu és o Senhor dos senhores, Jesus, nome que é mais santo, 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 Oh, aleluia, 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 Jesus, invocamos o Teu nome, Senhor, declaramos, Senhor, as Tuas maravilhas, Jesus, Oh, Senhor, aqui estamos, Senhor Deus, a Tua igreja, o Teu povo, aqui estamos, Senhor, ouvindo a Tua palavra, aqui estamos, Senhor, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor em nossas vidas, Pai, para mais e mais, Senhor Deus, para mais e mais, onde estivermos, Senhor Deus, sermos e somos testemunhas Tua, Pai, mediante a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra, Senhor Deus, escrita sobre as nossas vidas, Pai, revelada através de nossas vidas, Pai, onde estivermos, Senhor, cada um aqui de nós, cada um, aqueles que estejam nos ouvindo, Senhor, posso sim, Senhor, possamos sim, Senhor, sermos testemunha Tua, Senhor, Oh, Senhor Deus, porque és Tua em nós, Senhor, é a Tua presença, Senhor, em nossas vidas, Pai, é a Tua vontade que prevalece em nossas vidas, Pai, porque já não somos nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós, nós podemos, cada um aqui dizer, logo já não somos nós que vivemos, sim, Pai, podemos dizer isso, mas és Tua em nós, Senhor, e onde nós estivermos, Pai, onde pisarmos a planta dos nossos pés, é lugar santo, onde nós colocarmos as nossas mãos, sejamos bem sucedidos, somos bem sucedidos, Pai, porque és Tua, Senhor, é a Tua presença em nós, é a presença do Senhor em nossas vidas, Pai, e nós sabemos, Senhor, que Tu és conosco, Jesus, Tu és o Deus todo poderoso, o grande eu sou, e nós podemos confessar a Tua palavra, onde diz que nossos olhos não viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais prenotou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, ó Senhor, nossos olhos ainda não viram, Pai, porque Tu és um Deus todo poderoso, Pai, e a cada dia nós vivemos, nós vivemos, Senhor Deus, o Teu poder, a cada dia nós vivemos, Senhor Deus, da Tua glória, Senhor, ó Senhor, onde nós fomos, Pai, a Tua presença está em nós, Senhor, porque assim Tu já disseste para nossas vidas, nós não estamos sós, portanto nós não temos que temer, Senhor, nós não temos que temer, Senhor, porque és Tu confirmando, Senhor, os nossos passos, Senhor, és Tu confirmando os nossos passos, Senhor, e confiamos em Ti, Senhor, as Tuas promessas, Senhor Deus, ó Senhor, Tu cumpre cada uma em nossas vidas, porque foste Tu, Senhor, o Senhor começou a abóbora na Tua vida, o Senhor, foi o Senhor que começou a abóbora na Tua vida, e assim, Senhor, nós cremos, e assim, Tu completas, Senhor, és Tu, Senhor, és Tu conosco, Pai, ó Deus, és Tu, Senhor, operando o Teu infinitamente mais, Senhor, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, és Tu conosco, Pai, e assim, Senhor, conforme o poder que opera em nós, o poder dos poderes, ó Senhor, em nossas vidas, nós cremos, Pai, cada vida aqui representada, sim, Pai, ó Senhor, cada mulher, cada homem, Senhor, cada um de nós aqui somos fortes, somos ativos, somos povo, Teu povo perseverante, que não desistimos, não desista do que o Senhor já colocou no Teu coração, não desiste, porque Ele é fiel, foi Ele que colocou no Teu coração, portanto, porque você não tenha que ficar com dúvida, porque o Senhor, Ele completa, é o Senhor que vai agir, é o Senhor que vai confirmar, e assim, Tu verás a glória de Deus na Tua vida, mantenha firme a sua confiança no Senhor, mantenha firme, mantenha firme a palavra confessada pela Tua boca, é a palavra que não volta vazia, é a palavra do Senhor, é a palavra que vive eficaz, ela não retorna vazia, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, e recebemos mais e mais de Ti, recebemos crescer, Pai, recebemos sim, Deus, a cada dia desse altar, Senhor, recebendo a Tua palavra, sim, Senhor Deus, a cada dia, Pai, nós cremos no Teu agir, Senhor, nós cremos que Tu és um Deus poderoso, Tu és o Senhor, o nosso pastor, e nada nos faltará, nós cremos, Senhor Deus, que nada para Ti é impossível, nada para o Senhor é impossível, e somente temos que crer em Ti, Senhor, ó Deus, porque Tu já derramaste em nossos corações a fé, Pai, a fé que vence o mundo, a fé que faz o impossível acontecer, a fé viva, no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus, que em todas as coisas nós somos mais do que vencedoras, é no nome de Jesus, que aqui, Senhor, nós estamos neste mundo, Pai, Tu já nos tiraste dele, estamos aqui como testemunha Tua, Pai, para confessar, para, Senhor, manifestar a Tua glória através das nossas vidas, mas nós não nos conformamos com este século, Pai, ó Deus, estamos aqui, Senhor, a cada dia, Senhor, para sermos, Senhor Deus, ó Senhor, luzeiros neste mundo, Pai, que somos luzeiros neste mundo, cada vida aqui, Senhor, ó Senhor, estamos aqui preparados, Senhor, para sermos, a cada dia, fazermos a Tua vontade, confiar em Ti, Senhor, todos os Teus planos, Senhor Deus, nenhum pode ser frustrado, o Senhor, ó Deus, és Tu que cumpre, és Tu que faz, Senhor, como Tu bem, Senhor Deus, parece, és Tu, Senhor, que opera o querer e o realizar em nossos corações, portanto, Senhor, enche-nos, Pai, enche mais e mais, sim, Senhor, queremos mais e mais de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, sobre cada vida, fortalecemos aqui em Ti, Pai, nossas vidas fortes em Ti, Pai, nos fortalecendo na Tua força e no Teu poder, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, queremos sim, Deus, e nos aqui, Senhor, nossas vidas, é para Ti, Senhor, nossas vidas, é para testemunhar de Ti, Senhor, enche-nos aqui, Senhor, queremos sim, Senhor, a cada dia ouvirmos, termos sim, Senhor, discernimento da Tua voz em nosso coração, Pai, e obedecermos a Tua voz, obedecermos Teus princípios em nossas vidas, Pai, a cada dia, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, assim nós oramos com fé, em nome de Jesus, aleluia, Amém, Amém, Senhor nosso Deus, não há nada na nossa vida, Senhor, que o Senhor não saiba, que o Senhor não conheça, sabemos, ó Deus, que, há pessoas, nesse momento, que estão pela internet, outros, aqui dentro do Teu santuário, que se encontram enfermos, precisando, ó Deus, de uma solução, nós sabemos, ó Deus, que nada passa despercebido, aos Teus olhos, que o Senhor nos conhece, do alto da cabeça, a planta dos nossos pés, nós queremos, nós queremos te pedir, essa tarde, Deus, interceder, por aqueles, que se encontram, no hospital, por aqueles, ó Deus, que ouviram, uma palavra, de um médico, que não tinha mais jeito, que não tem mais solução, sabemos, que aqui dentro, há pessoas com saúde, mas que há pessoas, aqui também, meu Deus, que precisa, dessa intervenção, de uma cura, de um milagre, de um livramento, de tudo aquilo, que tem atormentado, meu Deus, essas vidas, te pedimos agora, meu Deus, que os Teus anjos, poderosos, visitem agora, meu Deus, as UTIs, aqueles, que estão, numa sala, de emergência, aquelas famílias, que, ó Deus, receberam, uma notícia, de um médico, que diz, que aquela pessoa, não tem mais jeito, aquele médico, que talvez, lhes disse, Senhor, somente Deus, somente Deus, pode fazer algo, somente Deus, pode curar, e neste momento, Pai, eu creio, que há pessoas, que estão, clamando ao Senhor, que estão, em lágrimas, pedindo socorro, pedindo a Ti, meu Deus, um livramento, pedindo a Ti, meu Deus, uma resposta, vai de encontro, essas pessoas, Senhor, vai de encontro, agora, aqueles, que, teve um diagnóstico, de câncer, que já tomou, todo o corpo, um câncer, meu Deus, pessoas, que já estão, até mesmo, no estado terminal, e que essa pessoa, essa família, já não sabe mais, o que fazer, já se entregou, a esse diagnóstico, já se entregou, meu Deus, a esse comunicado, mas, nós sabemos, ó Deus, que Tu podes, reverter, uma situação, nós, cremos, ó Deus, que o Senhor, pode, ó Deus, transformar, esse diagnóstico, de morte, o Senhor, pode trazer, a vida, assim, como foi, com Lázaro, pai, que, humanamente, falando, já estava, morto, já estava, cheirando, mal, já estava, podre, mas, o Senhor, meu Deus, naquele momento, o Senhor, mostrou, que a Tua autoridade, é maior, do que tudo, que a Tua palavra, era capaz, Senhor, de trazer, aquele homem, a vida, e foi assim, que aconteceu, muitas pessoas, estão agora, Senhor, neste momento, ó Deus, te pedindo, meu Deus, que esta pessoa, ela venha, viver, ela venha, meu Deus, ter vida, meu Deus, olha por essas pessoas, agora, Senhor, olha por, meu Deus, que foi desenganada, meu Deus, com um tumor no cérebro, ó Deus, que para a medicina, não há mais jeito, não tem mais solução, mas, nada é impossível, para Ti, nada é, demasiadamente, mais bonito, para Ti, Senhor, não há, meu Deus, o homem, ele pode dar, o diagnóstico dele, porque ele estudou, a medicina, mas o Senhor, meu Deus, é o Senhor, que sobrepõe a tudo, o Senhor, pode mudar, uma situação, ação, o Senhor, o Senhor, pode tirar, essa pessoa, do monturo, da morte, trazer ela, para a vida, o Senhor, pode agora, meu Deus, reverter, essa situação, uma pessoa, que tem um problema, meu Deus, na coluna, as suas vértebras, meu Deus, aquela pessoa, que tem cegueira, aquela pessoa, meu Deus, que está surda, ela tem um problema, de surdez, Pai, a Bíblia, nos relata, de quantos milagres, o Senhor fez, de curar o cego, de curar o surdo, de, meu Deus, fazer com que o paralítico, viesse a andar, não há impossíveis, para Ti, Senhor, não há impossíveis, para Ti, nós queremos, num Deus, que pode tudo, nós queremos, num Deus, que é Senhor, nós queremos, num Deus, Pai, que faz sinais, prodígios, maravilhas, nós queremos, num Deus, que parou o sol, nós queremos, num Deus, Deus, que fez o mar, ó Deus, se abrir, nós queremos, num Deus, Senhor, que pode reverter, qualquer situação, por isso, vai de encontro, essa pessoa, Senhor, essa pessoa, que pode estar, aqui dentro, essa pessoa, meu Deus, que está pedindo, pelo familiar, essa pessoa, que está pedindo, pelo ente querido, que está aqui, em lágrima, pedindo, um socorro, imediato, ó Deus, em nome de Jesus, ouve o clamor, do teu povo, assim como o Senhor, ouve o clamor, de todos aqueles, que clamaram a ti, meu Pai, escuta a nossa oração, Pai, escuta o nosso clamor, Pai, dá ouvido, a oração, do teu povo, dá ouvido, Senhor, a oração, daquele que clama, dá ouvido, Senhor, a oração, daquele que te busca, de todo o coração, dá ouvido, a oração, daquele que clama a ti, de todo o coração, com certeza, porque a tua palavra diz, que a fé, é a certeza, de coisas, Pai, que nós esperamos, é convicção, de fados, que ainda, não estamos vendo, mas nós temos, essa fé em ti, Pai, essa fé, que rege, oh meu Deus, que mexe, com o teu coração, essa fé, meu Deus, que faz com que, oh Deus, o céu venha, o céu venha, meu Deus, o sol venha parar, a água, Senhor, ela vem a cessar, Pai, é essa fé, que nós temos em ti, Pai, nós queremos, ver testemunhos, nós queremos, ver pessoas, chegando, falando, Deus agiu, Deus fez, na minha vida, Deus me curou, oh Senhor, age, age em nosso meio, aqueles, que pela, a noite, Senhor, trarão, os seus nomes, oh Deus, com pessoas, que estão doentes, Pai, tantos testemunhos, que tem acontecido, na tua casa, isso prova, o teu agir, isso prova, meu Deus, que o Senhor, é fiel, isso prova, que o Senhor, transmite cura, isso prova, meu Deus, que o Senhor, ouve a oração, do teu povo, por isso, eu te entrego, essa oração, Pai, te entrego, esse pedido, neste momento, em nome, de Jesus, Pai, que se faça, meu Deus, a tua, a tua, Senhor, a tua vontade, é o que nós, te pedimos, em nome, e de Jesus, amém, Senhor, meus irmãos, a oração, não é para lembrar a Deus, do que eu e você precisa, mas para que, você se lembre, que Ele é tudo, que você e eu precisamos, esse é o nosso Deus, e esse ministério, tem, essa responsabilidade, de nos capacitar, de nos colocar, em nossos corações, a grandeza, do seu poder em nós, e por isso, que não há, nenhuma situação contrária, na sua, e na minha vida, que possa prevalecer, porque o nosso Deus, é maior, nós acreditamos, que Deus, é conosco, o nosso Senhor, é conosco, em tudo, que nós passamos, meus irmãos, acaso, que só o céu, pode resolver, todos os nossos problemas, e dificuldades, há momentos sim, que a terra, faz pelos homens, mas para nós, que acreditamos, na soberania de Deus, que é falado, nesse altar, para nós, só, Jesus Cristo, pode remover, todo o problema, por completo, você tem que acreditar, nisso, meus irmãos, porque, pelas suas chagas, nós fomos sarados, como ele falou aqui, pela sua provisão, ele abre as portas, dos céus, meus irmãos, saiba, que você está, no lugar certo, diante, de uma liderança, que nos ensina, a ser sábios, e ter confissão, esse, é o lembrete, que essa igreja leva, e coloca, nos nossos corações, o que mais, nos preocupa, o diabo, não é, a casa, é o céu, dentro da sua casa, então, meus irmãos, você é um, um bendito do Senhor, você é um abençoado, do Senhor, aqui você vem, para essa casa, chamado, casa de Deus, para proclamar, a sua virtude, e receber, o melhor dele, na sua vida, e da sua parentela, se você, nesse momento, tem um filho, nas drogas, usa a autoridade, que está em você, diga, ele não pertence, mais a essa droga, quem tenta, contra a sua vida, não pode, porque, o maior que está em nós, que é o Senhor, e por a tua confissão, chegará na vida, do seu filho, se tu tem um parente, que bebe, diga a mesma coisa, ele está liberto, pelo poder, do nome de Jesus, creia nisto, meu irmão, creia nisto, porque o Senhor é bom, ele faz o melhor, por nós, ele sabe, o que nós, necessitamos, então, meus irmãos, para terminar, tenha essa certeza, dentro do seu coração, que quando você, se desloca para essa casa, você vem, nutrir de conhecimento, para que a sua vida, a cada dia, você vai marchando, para a vitória, assim, meu irmão, recebe isso, no seu coração, Deus é contigo, o Senhor é contigo, e creia nisto, amém, louvado seja, o nome do Senhor, Vendo que o Senhor, como dizem sua palavra, em Efésios 2,10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou, para que andássemos nelas, Senhor, nós cremos, que fomos criados, por ti, com um propósito, santo, para boas obras, que o Senhor, já preparou, para nós, o Senhor, tem coisas boas, para nós, o Senhor, tem bons pensamentos, a nosso respeito, por isso, nós declaramos, Senhor, no dia de hoje, sendo manifestado, nas nossas vidas, Senhor, como exemplo, de Jesus, no Getsemane, possamos ser perseverantes, em meio, as dificuldades, e as provações, que assim como Samuel, estejamos atentos, a ouvir a tua voz, que assim como Neemias, Senhor, em tempos, de incertezas, que o nosso primeiro pensamento, seja, orar ao Senhor, e nos derramar, para saber, qual é a direção, e que nós, possamos cumprir, nossa missão, conforme o Senhor, já determinou, que através da oração, possamos alinhar, a nossa vontade, a vontade de Deus, assim como o apóstolo, Paulo, que foi fiel, Senhor, em tantas situações, mas ele ouviu, a voz de Deus, quando não era para ir, ele não foi, quando era para ir, ele foi, que nós possamos ter, Senhor, esse direcionamento, de Ti, possamos estar, com os nossos ouvidos, espirituais, atentos, para ouvir, a tua direção, para onde devemos andar, que nós possamos, Senhor, ser perseverantes, como Ana, que Ana, pois Ana, orou por um propósito, que nós possamos, ser persistentes, nos nossos propósitos, que nós não venhamos, a desanimar, diante das situações, mas que possamos, ser perseverantes, tendo a certeza, que o Senhor, está trabalhando, nas nossas vidas, tendo a certeza, que há boas obras, para nós cumprirmos, porque o Senhor, já preparou, e tendo a certeza, que irá se manifestar, que aquelas orações, que temos perseverado, elas irão se cumprir, que o Senhor, irá manifestar, nas nossas vidas, no tempo certo, no tempo oportuno, no tempo de Deus, que é o melhor, para as nossas vidas, porque a tua palavra diz, há um tempo certo, para todas as coisas, e Eclesiastes diz, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de amar, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de colher, o que foi plantado, e é que as nossas orações, Senhor, que estão sendo aqui, semeadas, culto a culto, dia a dia, nós cremos, que vamos colher, Senhor, frutos dessas orações, por isso, Senhor, nos ajude, a nos manter firmes, diante dos nossos propósitos, diante daquilo, que temos orado a Ti, Senhor, e te pedimos também, coragem, para cumprir, Senhor, o teu propósito, nas nossas vidas, assim como, Gideão, Senhor, que se fortaleceu, no Senhor, que nós, possamos não duvidar, daquilo que o Senhor, está falando para nós, que não venhamos, arrumar desculpas, para não orar, para não vir a casa do Senhor, para não se dedicar, às coisas de Deus, sabendo que é o Senhor, que está conosco, o Senhor está falando, estou contigo, tudo te irá bem, e assim, nós cremos, que o Senhor, que o Senhor, está, esta tarde, nos encorajando, e nos capacitando, para realizar, aquilo que Ele, nos chamou, para fazer, oh Senhor, que através, da oração, possamos ser, transformados, em pessoas, corajosas, intrépidas, que não tem, nenhum mal, que não tem, minhas notícias, porque o Senhor, nos deu autoridade, para pisar, serpentes, escorpiões, o Senhor, nos deu autoridade, para entrar, no território, do maligno, para dominar, para livrar, para, fazer aquilo, que precisa ser feito, porque não somos nós, mas é o Senhor, em nós, é o Senhor, que nos capacita, é o Senhor, que nos chama, que provê, por isso, não precisamos, temer, ou ficar inseguros, mas pelo contrário, através da oração, nos fortalecemos, para cumprir, os propósitos, do Senhor, e nesta tarde, Senhor, nós estamos aqui, lançando fora, todo medo, toda aflição, toda angústia, tudo aquilo, que tentava, nos aprisionar, tudo aquilo, que tentava, nos impedir, de cumprir, os nossos propósitos, o Senhor, agora, libera, sobre a nossa vida, uma unção, de intrepidez, Senhor, uma unção, de coragem, uma unção, Senhor, para que nós, possamos, enfrentar, qualquer situação, sabemos, que somos, vencedores, porque Cristo, é por nós, e se o Senhor, é por nós, ninguém, pode ser, contra nós, porque maior, é aquele, que está em nós, do que aquele, que está, neste mundo, nós, cremos, Senhor, que não, precisamos, de mais nada, porque temos, o Senhor, nas nossas vidas, e com isso, somos fortalecidos, para cumprir, aquilo que o Senhor, nos chamou, para fazer, e neste momento, Senhor, eu quero orar, pelos pedidos, por um pedido, urgente aqui, que chegou, o irmão Júlio, Senhor, que está internado, em estado, gravíssimo, com câncer, em toda a cabeça, Senhor, para os médicos, estar desenganado, mas nós, cremos, no médico, dos médicos, como já foi falado, aqui neste altar, nós, não aceitamos, a palavra do médico, como a palavra final, porque nós, cremos, num Deus, que pode, todas as coisas, nós, cremos, num Deus, que está acima, de qualquer diagnóstico, nós, enviamos agora, o Salmo, cento e sete, e vinte, para a vida, do Júlio, enviou-lhes a palavra, e sarou daquilo, que era mortal, nós, cremos, em saúde, para a vida, do Júlio, nós, cremos, que essas células, malignas, já, foram derrotadas, nós, cremos, que esse câncer, já, foi derrotado, pelas chagas, de Cristo, e nós, cremos, Senhor, se alguém aqui, ou um familiar, aqui, representado, que está passando, por esta luta, Senhor, nós, cremos, que o Senhor, já deu a vitória, nós, cremos, que todo o câncer, já foi derrotado, pelas chagas, de Cristo, já foi sarado, nós, cremos, que veremos, testemunhos, Senhor, como nós, lemos, na semana passada, de uma irmã, que estava com câncer, no olho, que o médico, falou, tem que tirar, o globo ocular, mas, Deus, disse, não, eu, farei o milagre, e ela, repetiu os exames, e foi em outros médicos, e a cada segunda-feira, orando, 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 e chegou, o diagnóstico, não tem mais câncer, não precisará, precisou tirar, o globo ocular, ficou curado, está saudável, o Senhor, realizou, este milagre, irá realizar, muitos outros, que nós, veremos aqui, porque o Senhor, é um Deus bondoso, que dá vida, e vida, em abundância, assim, nós cremos, Senhor, em nome de Jesus, oramos pelos pedidos, urgente, cremos, que o Senhor, já deu a vitória, cremos, no milagre, cremos, na provisão, cremos, no livramento, cremos, em saúde, toda doença, já foi derrotada, e assim, nós cremos, Senhor, que veremos, muitos milagres, aqui, que serão, testemunhados, Senhor, é apenas, o início, de grandes coisas, que o Senhor, irá fazer, no final, deste ano, assim, nós cremos, em nome de Jesus, oramos, também, por aqueles, que nos assistem, pela internet, creia, que o Senhor, já agiu, em seu favor, tome posse, da sua vitória, se fortaleça, através da oração, se você puder, estar conosco, ainda, para o culto da noite, venha estar, coloque, um propósito, diante de Deus, faça o seu voto, creia, que o Senhor, irá cumprir, todas as promessas, que Ele declarou, sobre a sua vida, assim, nós cremos, em nome de Jesus, Amém. Amém. Eu vou dar a benção apostólica, agora, quem puder ficar, um pouquinho mais conosco, estaremos, cantando o hino, e temos, também, um cafezinho, com biscoitos, aqui fora, quem puder, ficar conosco, até o culto da noite, estaremos, juntos, em mais um momento, de comunhão, em nome de Jesus. Que a graça, de nosso Senhor, Jesus Cristo, amor de Deus, e as doces, consolações, do Espírito Santo, estejam, para sempre, em nossas vidas, damos, ósseis, aos anjos, de Deus, que nos guarda, e livre, todos os nossos, caminhos, chegaremos, em casa, quem precisar, ir embora, em paz, e segurança, guardados, pelo Senhor, quem continuar, conosco, teremos momentos, de comunhão, agradável, em paz, porque nós cremos, que este dia, é um dia, de santificação, diante do Senhor, e assim, nós recebemos, Senhor, e declaramos, os propósitos, do Senhor, se cumprindo, nas nossas vidas, através, das orações, que foram, hoje, proclamadas, em nome de Jesus, amém. Amém.